Já já a gente confirma, porque tem falta, o Bragantino pela meia-direita, Claudinho vai tomar a posição Passamos de 17 minutos a segundo tempo do jogo, 3 do São Paulo conversando ali com o Guilherme Thiago Volpi Claudinho, capitão do Massa Bruta do Bragantino, toma a posição pela meia-direita Lá vem Claudinho, autorizado, emoção é comigo, a sensação é contigo, pé direito na bola, Claudinho bateu, tô aqui É bola na rede Gol do Bragantino pela meia-direita A 17 minutos passados, 17 jogados neste segundo tempo do jogo Bola levantada, na ponta direita, Claudinho é sempre o cara da bola parada Fez o levantamento de bola, cutucou na emoção do lance Alerandro, entrou agora menos de um minuto no jogo, já subiu, tocou de cabeça no fundo da rede Alerandro, 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 balança, vai pra dança Ele é a fera, tá na boca do povo, foi pra galera No placar da Band News FM, o lance tá em revisão, mas vamos anotando, hein? São Paulo, um Bragantino também, o oficializado gol do Bragantino, Thiago Volpi Só deu pra pegar depois que tava lá dentro, Maurício Adiós